E aí, like la casa, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Fomals para trazer um desafio para vocês Em algum vídeo que eu não lembro, uma pessoa comentou assim Gabi, por que você não desenha seus looks do Fashion Fomals? Eu achei uma ideia muito interessante, muito legal, então resolvi trazer aqui para vocês Então, olha que bonitinhos os desenhos, hein? Enfim, vamos lá, pessoal, agora eu vou começar com o vídeo Espero que vocês gostem, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo E comenta se você quer mais vídeos, tipo, beijinhos, vamos lá Eu não sei por que eu mandei beijinhos azul, gente, por quê? Bom, pessoal, o tema aqui é louca por cores Então a gente vai ter que exagerar nas cores Isso que é o mais legal do Fashion Fomals é que, tipo, eles dão os temas muito loucos Tipo, uma vez eu peguei um tema que era sereia nerd, gente Onde? Uma sereia nerd, tipo, nada a ver Não, isso aqui tá muito cheio de cor, olha isso, gente Não sei se eu pego esse unicórnio Ai, essa roupa tá tão linda que é essa roupa Ou se eu pego aquela lá que eu tava, sendo que aquela lá é feia Gente, é muito feia Ou essa daqui Deixa eu tirar essa camiseta Cadê? Tira a camiseta É, unicórnio, unicórnio Eu uso tênis assim na vida real, gente Exatamente assim, na verdade, um roxo e um azul Que eu tenho, né Ai, meu Deus, e o cabelo? Deixa eu ver que cabelo que... Que cabelo que eu escolho, gente Meu Deus, tem muita opção Eu vou escolher esse cabelo aqui Não, menina, tá me atrapalhando Ai, esse aqui tá bonitinho, tá bom? Vou ser esse cabelo aqui A gente tem que colocar um cabelo bem colorido Azul não, azul não, azul não Acho que essa cor aqui... Gente, um cabelo verde É, um cabelo verde... Não, ficou estranho Meu Deus, e agora, gente? Com a cor do cabelo Preciso de uma cor de cabelo que combine Mas que também não seja... Mas é que combinou Nossa, tem uma face com máscara Eu não tinha visto isso, pessoal Não tinha Uma face colorida Essa daqui, ó Essa daqui é bem colorida, né? É louca por cores, bem colorida Ou essa daqui Ou aquela ali Gente, não Eu gostei mais dessa daqui Achei ela mais bonitinha Tá, agora vamos ver aqui nos acessórios Se tem alguma coisa pra colocar de arco-íris Tudo que tiver de arco-íris Eu vou sair tacando na minha personagem Uma hora vai ficar bom Ou eu vou simplesmente estragar minha personagem Deve ter mais coisa de arco-íris Eu vou dar uma olhada ali Também ver se tem alguma coisa aqui Eu quero tudo de arco-íris que tiver Meu Deus, eu quero ver pra desenhar Essa bichinha doida aqui Deixa eu ver Não, isso aqui não é nada de arco-íris Nada de arco-íris Arco-íris! Aqui, arco-íris, arco-íris, arco-íris Muitos arco-íris Aqui deve ter mais alguma coisa de arco-íris, será? Deixa eu ver Nada de arco-íris Gente, mas tá faltando coisa de arco-íris Antes do jogo Peraí, calma Nada de arco-íris, nada de arco-íris Nada de arco-íris Isso é colocar um laço Acho que eu já tô querendo inventar, né? Não vai ficar legal isso Deixa eu ver nas roupas Se tem alguma roupa mais colorida Do que essa que eu já tô Mas essa roupa aqui tem muita cor Acho que não vai achar mais nada tão colorido Quanto essa roupa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Essa roupa é bem colorida Mas... Ah, eu não sei, gente Não sei, não sei Essa aqui não é colorida, não Na parte de homem também não tem nada colorido Mas olha os cabelos, gente Esses cabelos aqui super coloridos Pera Ah, mas eu gostei desse cabelo Ele ficou muito fofo E eu acho que Se eu botar esse Não vai ficar legal, né? Não, não Tira, 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 tira Não, não, não ficou legal Gente do céu Eu botei um unicórnio na cabeça dela Olha que chique Eu vou respirar em Paris França Muito chique Paris Gente, essa daí é louca por doce Não é por cores, não É louca por doce Olha Olha, gente Ai, agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Vamos fazer uma entrada fabulosa Arco-íris Ah, onde que ela pegou esse arco-íris? Gente, ela tá muito linda Ai, eu amei Eu amei, eu amei Cinco pra ela Ficou muito linda Ai, que fofa Ficou feio os tambores É, eu não ganhei Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Começando o desenho Então, pessoal Bom, eu decidi fazer Ela em duas poses Porque ela é uma Modelo, né, gente Modelo, famosa Só que não Porque nem ganhou primeiro Nem segundo Nem terceiro lugar Ficou em quarto, eu acho Quarto, quinto Ah, não lembro, pessoal Bom, mas de qualquer forma Ela não ganhou, né? Tá Eu fiz aí duas poses Porque uma queria focar Meio que na roupa dela Como se ela estivesse estilando E a outra eu queria focar No rosto dela Eu não sei onde eu tava na cabeça Eu não sabia nem como Que ia encaixar esses dois Desenhos Nossa, desenhos Desenhos Junto Não sabia nem como Que eu ia encaixar Mas eu fui fazendo Eu acho que a roupa dela Não favoreceu muito Eu achei um look, assim Muito vazio Muito nada a ver Então, eu acho Que eu poderia ter mudado Na hora de desenhar Mas ia sair muito do contexto Uma coisa que eu também esqueci de desenhar Foi o unicórnio Mas depois que eu já tinha terminado Que eu lembrei do unicórnio Que tinha bem no meio da camiseta dela Mas, sinceramente Se eu tivesse desenhado o unicórnio Ia ficar mais brega Do que já tava a roupa dela Eu não gostei, gente Da roupa dela Sinceramente Eu acho que esse foi o look Mais feio que eu já desenhei Um dos, né? Eu acho Na verdade é Eu acho que ele é mais feio mesmo Daí No desenho de perfil dela Eu já foquei mais na expressão Que ela tava no Roblox Que no caso Ela tava vomitando arcoíris Então, basicamente Peguei isso, né? Pra poder fazer aí no desenho Bom, pessoal Eu até pensei em gravar Mais partidas Criar mais looks Lá no Fashion Formos Pra esse vídeo Porque realmente Eu poderia ter criado looks melhores Porque isso daí Não foi o melhor que eu criei Acredito em, tá? Mas o vídeo ia ficar tão grande Ia ficar enorme de grande Ia ficar muito, muito grande mesmo Eu acho que vocês já entenderam Que o vídeo ia ficar bem grande Se eu tivesse gravado mais uma partida Enfim Eu tava pensando em fazer Tipo umas três, assim Três looks Só que como eu ia desenhar No Paint Tool Sai Geralmente o vídeo Fica muito grande Quando eu desenho no Paint Tool Sai Olha esse vídeo Tem um desenho E uma partida O vídeo tá tipo Dez minutos Quase onze, entendeu? Então tipo Ia ficar uns vinte minutos Ou sei lá Trinta Caso contrário Eu ia ter que acelerar muito Esse feed art Eu não gosto muito Quando ele fica super Hiper mega acelerado A não ser se fosse no Beast Paint Né? Então se eu fosse fazer Os desenhos pelo Beast Paint Ia ser Melhor Entre aspas, né? Porque assim eu ia poder Sei lá Jogar duas partidas Três partidas Porque aí O vídeo não ia ficar tão grande De qualquer forma Tá, se bem que três partidas Também ia ficar um vídeo enorme, né? Porque, meu Deus Então Voltando a falar sobre o desenho Porque eu dei uma desviadinha no assunto Eu não gostei muito dessa pintura Não sei o que eu fiz errado Não sei Mas eu só não vou fazer de novo Porque eu não gostei Entendeu? Não gostei Eu realmente não Não era o que eu esperava Sabe quando está na cabeça Uma coisa Daí você faz Mas não sai como você imaginou Daí você fala Meu Deus Eu preciso fazer de novo Porque não ficou do jeito que eu pensei Que eu fosse ficar Mas, enfim É exatamente o que eu senti com esse vídeo Eu fiz um desenho Demorei dois dias O dia, enfim Esse vídeo aí Todo mundo ficou Nossa, mas que hipócrita Ficou muito legal Gente, é porque assim Não é que eu não gostei Assim, tipo Nossa Tipo Que desenho horrível Nunca mais quero ver ele na minha vida Vou jogar no lixo Não, não é isso É tipo assim Quando você pensa numa coisa Você vai fazer E no final Não fica Com as expectativas Que você colocou nele Então você fica meio triste Sabe Tipo Mano Eu não pensei que ia sair assim Ficou pior Só que tem vezes Que você faz Pensa numa coisa E faz Fica melhor do que você imaginou Ou fica exatamente Entendeu Aí você gosta Eu me atingi Gostou 100% Daquilo que você fez Só que Pelo contrário Não fica legal Eu acho que vocês entenderam O meu ponto de vista O meu pensamento Porque eu não estou sabendo Me expressar muito bem hoje Eu acho que eu estou faltando Um farapu Pera Acho que está faltando um farapu Desisto Tchau 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 Bom, comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comenta quais os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. E beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau.